Hoje estamos de volta à praia de Montsarach. Nem vamos mesmo para a praia porque está super lutado. Ficámos aqui ao pé da autocaravana. Voltámos cá porque à tarde, à noite, nós à noite temos uma atividade planeada. Vamos ver as estrelas, ou pelo menos tentar ver com esta lua cheia. Ver as estrelas! E para já vamos aproveitar aqui um bocadinho que está muito calor e a água está muito boa. A Débrio Lourença andou ali a andar de pedal e agora vamos à nossa aventura da tarde. Vamos sentar. Vamos ali a uma ilha que é à frente da praia de Montsarach. Só dá para ir de caiaque ou de pedal. O Lourença está ali no meio do lago. Lourença! Anda! Não! Vai ficar ali que o varão vai semelho. Então vá! Vamos lá iniciar aqui a nossa aventura. Já chegámos à ilha. Lourença! Lourença já quer envergulhar. Quais me envergulhar, Lourença? Sim! Como a praia está a abarrotar, completamente cheia, conclui que aqui é muito fundo logo. Vimos a água sozinhos aqui. Ai, é de saco! Quem se pode, pode! É de saco! Mostra lá Lourença, consegues perder também uma. Olha, vê! Mostra Lourença como é super-homem. Uma pedra muito forte. Está na hora de ir lanchar! Saímos da praia e agora estacionámos aqui a autocaravana. à frente do observatório. Porque nós hoje, à noite, às 11, vamos aqui ao observatório. Observatório Lago Alqueva. É aqui onde nós vamos. Ana Lourença! Não sei, vamos procurar, mas é aqui. Não sei, vamos procurar, mas é aqui. Vamos lá ver como é que vai ser aqui. Vamos iniciar. Vamos iniciar aqui a noção. Aparece? Eu costumo dizer que isto é uma maternidade de sabedores. Porque eu nem que tinha nestas. Cada dia que vê-se, dá origem a uma estrela. Então, vamos lá. Está começando a ligar a estrela. Mas, se há um lar de profundidade, não um lar de idosos. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma da manhã. Chegámos agora do observatório. Foi muito divertido. O Lourenço já vinha a dormir. Foi muito engraçado. Então até ao próximo vídeo.